E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Hoje é um dia de semana, minha folga no lanche. Hoje é uma segunda-feira, pra quem tá assistindo o vídeo aí. Eu tô indo lá no ônibus lá, certo, mano? É, tô indo lá tirar a bomba lá. Vou ver se dá, né, mano? Porque o tempo hoje tá mó chuvoso. Comprei um Tinder ali pra lavar a bomba ali, véi. É, vou passar ali também no ferro velho. Tenho que comprar uma parada pro meu Ford K lá, véi. O signo do Mestre. Acabou o freio. O veio do signo do Mestre e foi com pau. Então, nós não achamos usadinho ali pra comprar dele. Vou colocar um novo, mano. Não vou colocar um novo, tá muito caro. Se eu achar um usadinho original, vou colocá-lo nele. Mas é o seguinte, respondendo a vocês, meus inscritos, Velho, é o seguinte, eu vou precisar de uma ajuda de vocês aí, que aí tá no meu canal, meu seguidor. Mano, eu nunca pedi nada no meu canal. Nunca mesmo. Vocês estão aí de prova, quem me acompanha, eu nunca pedi nada pra vocês, meus inscritos. Só que é o seguinte, a corda apertou, o sapato e a zorba. Mano, eu preciso da ajuda de vocês aí, mano. Nem que fosse ajuda simbólica. Eu preciso montar meu motor, eu tenho que pagar o mecânico, porque eu ainda não paguei. Certo? Então, aquilo que vocês puderem ajudar, mano, tocar no coração de vocês, cara, eu preciso muito. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar fazendo. Então, o que eu sei fazer, o que vocês acham achar o rádio? O que eu sei fazer, eu vou fazer pra não ter gasto. Certo? Vou deixar meu pix aí, ó. Esse pix vai ficar aí na tela. É o pix que a gente tem aqui. Vou passar pra vocês. Tá meu nome aí, vocês vão confirmar, meu nome é Jefferson. Tá meu nome, vocês confirmam. E, mano, manda um comprovante pra mim. Certo, mano? Ou, mano, um zap. Vou deixar meu zap também aí, ó. Esse é meu zap aí pra quem quiser me ajudar, mano. Não importa quando você vai assistir o vídeo. Se você puder me ajudar, mano. Um real, dois real, dez real. Aquilo que você tocar no seu coração. Tá ligado? Eu nunca pedi ajuda pra ninguém no meu canal. Puta, mano, eu fico mó constrangidão. Certo? Mas as coisas tá difícil. Tá ligado? Eu preciso apanhar o branquelo pra andar. Certo, mano? Se eu não apanhar o branquelo pra andar, eu não consigo nem dormir. Então já tá o motor no jeito. Tá tudo no jeito, mano. Agora eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Aqueles que puder ajudar, sentir no coração. De poder tá ajudando, certo, mano? A gente realizar mais esse sonho aí. Pode ter certeza. Eu vou agradecer por aqui. Se não quiser que eu agradeça também. Mas eu vou agradecer a cada um de vocês, velho. Que faz uma força pra me ajudar. Eu tava pensando em fazer uma rifa. Certo? Pensando em fazer uma rifa aí e tal. Né, mano? Pra conseguir arrecadar alguma coisa. Mas primeiro eu vou pedir essa ajuda aí de coração, mano. De coração. Só ajuda que... Tocar no coração aí. A gente tá ajudando a Jeff Tour. A Jeff Curiosidade aí, certo? A dar seguimento nesse sonho, nesse projeto. Que a gente tem de apanhar o branquelo pra andar. Você viu que a gente catou o branquelo sem motor. Brum, né, mano? E eu vou deixar tudo transparente. Aquilo que for doado pra minha pessoa aí. Certo? Então é o seguinte. Se ainda não é inscrito, já se inscreva no meu canal. Meu nome é Jeff. Mano, eu preciso da ajuda de vocês, meus inscritos. A gente somos quase 3.300 inscritos. Quando esse vídeo for no ar já vai tá isso. 3.300 inscritos aí ou até mais. Então, se você puder me ajudar, mano. Agora no que vai faltar. Porque a gente tem que... É óleo pro motor. Agora é filtro de diesel. Filtro de óleo, certo? Que vai lá naquele motor. Então, pensa aí, mano. Se fosse pra você. Será que eu faria o mesmo? Com certeza, meu parça. Com certeza. O que uma mão faz, a outra não vê. Certo? Então, tamo junto. E espero vocês aí, mano. Que vai conseguir dar força pra mim aí. Beleza? É, rapaziada. Então é isso. Já tamo aqui. Já arranquei todos os parafusos aqui. Os conexão. As paradas do bico aqui, ó. Já arranquei também. Agora é só desencaixar a bomba. Tirei lá na... Na abraçadeira aqui, né? Eu não solto esses parafusos mais. Eu solto aqui na abraçadeira. Já tá tirando no ponto, né, mano? Aí nós vamos trocar essa bomba aqui. Vamos pôr a outra. Que tava no ônibus. Essa bomba aqui tá bem zera também, mano. Entendeu? Que é uma bomba eletrônica. Tá bem zera, certo? E... Mas nós vamos tirar ela. De repente, né? Se a outra não ficar boa, a gente manda trocar essa parte de trás, ó. Que essa aqui é eletrônica. E lá a aceleração é mecânica, né? Então troca essa parte de trás aqui. Ela fica a zera também. Tá? Então nós já tá tirando. Vou pegar a outra. Vou lavar. Trouxe um tiner aqui pra lavar ela. E agora nós vamos tirar essa bichona aqui. Beleza? Então, rapaziada. Acompanha tudo. É ativo o sininho. Fica por dentro de tudo. E não esqueça. Você quer ajudar o GF Tour? Quer ajudar o GFI? Mano. Eu conto com a sua ajuda, mano. E é o seguinte. Eu tenho certeza que nós unidos. Nós é mais forte. Sempre. Com Deus. Na frente. Sempre. Complicou. Olha eu de volta aí. Continuando o vídeo aí, rapaziada. Então, o negócio é o seguinte. A bomba ali deu ruim. Eu vou ter que levá-la ali no bombista. Ver se eu consigo trocar ali a traseira da bomba. Trocar as traseiras. Porque a gente... Ali a parada dos coxinhos do ponto dela ali é totalmente diferente ali do eixo. Do eixo da bomba. Então, vai ter que colocar a mesma bomba que tava. A bomba nova que tava. Só que trocar a traseira. Não deu certo. As entradas ali é diferente. O eixo central ali de onde vai o ponto. Pra quem mexe com o ônibus sabe do que eu tô falando. Vou mostrar ali pra vocês ali. Mas vou ali no bombista. Certo? Então, você ainda que não é inscrito no meu canal, já se inscreva. Porque aqui a gente mostra tudo, mano. Tudo. Não é fácil ter um ônibus. Não é fácil ter um ônibus, rapaziada. É difícil. Quem tem sabe. O pessoal quer entrar nesse ramo aí já prepara. Porque as coisas não é fácil. Tudo custa. Tudo tem preço. E as coisas não são baratas. Não são baratas, velho. Sonho custa caro. Por isso que já é o nome é sonho. Porque se fosse fácil pra todo mundo, a gente nem sonhava, né? A gente já conquistava. Mas tem que sonhar e correr atrás pra conquistar. Essa é a grande verdade. Nada é fácil. Mas também ninguém falou que seria difícil. Vamos, tio. Os caras param no semáforo. Eles ficam namorando no semáforo. Com o farol. O farol abre e eles ficam namorando no semáforo. Então, rapaziada. O negócio é esse. Eu vou chegar ali no bombista agora. E já mostro mais um pouquinho pra vocês o detalhe. Ok? Fui lá no bombista, certo, mano? Rapaz, os caras pra mudar o sistema lá é o seguinte. Eles me cobraram 3 mil reais. Já desisti. Nós vamos fazer outro sistema. Vou agora na tornearia fazer outro sistema pra dar o encaixe da bomba. Depois eu vou explicar pra vocês o que foi feito. Vou explicar pra vocês. Então, esse vídeo eu vou finalizar aqui. Esse vídeo vai ter continuação. Pra você não perder os próximos capítulos. Certo? Porque é assim, ó. O motor tá filé. Tá funcionando com a bomba do EDC. Porque ele é um motor EDC. Funcionando filé. Só que a gente quer passar pra mecânico, mano. A gente quer passar pra mecânico. E a gente passando pra mecânico. A gente vai ter um outro trampo. Uma outra parada. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já se inscreva no meu canal. Deixa a notificação. E tamo junto, viu? Tamo junto sempre. Sempre. E é nóis, rapaz. Tô dirigindo aqui. Tá vindo um temporal nervoso. Eu tô com pressa. Eu tô com pressa. Chegar em casa. E é foda, mano. Tô segurando o celular aqui. Tô sem cinto de segurança. Não faço o que eu tô fazendo. Tá? Não sou exemplo pra ninguém. Mas, mano, ó. Deixa o seu like. E, ó. Não esquece de dar aquela forcinha pra jefe, mano. Eu tô fazendo de tudo pra economizar. Tô fazendo de tudo. De tudo. De tudo mesmo. Beleza? É nóis. Tamo junto. E confira o próximo vídeo que vai vir essa semana. É nóis. É nóis.